Fala, Pitmaníacos! Beleza? Eu sou o Ravner Pitmonster e solto a vinheta! Show de bola, galera! No vídeo de hoje, eu estou aqui para trazer umas dicas bem bacanas para vocês. Mas antes de começar o vídeo, galera, gostaria de mandar um abraço especial, um salve para o amigo Gleison do canal Costa Pits. Galera, o Gleison fez um vídeo muito bacana, onde eu vou estar deixando aqui na descrição, onde ele manda o papo reto para essa galera aí que só quer saber de picuinha, de confusão e infelizmente não soma na sinofilia, não soma na criação. Só quer saber de falar mal da criação dos outros, ao invés de olhar para o seu próprio plantel e tentar ajeitar ali os seus próprios defeitos. A gente aqui, família, está aqui para somar. A gente está aqui para unir forças, para não acabarem com a criação. Existem já vereadores entrando com processos aí, com projetos, para tentar acabar totalmente com a venda de cães em São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro já exterminaram as corridas de cães. A gente assinou a baixa assinada, a gente está correndo atrás para não acabarem com uma prática milenar tão importante, que ajuda tanto os animais. A prática de exercício físico é muito importante para o animal e ainda mais um esporte tão bacana, tão legal. E estão querendo acabar com isso aqui no Rio, já deram a entrada na lei. E assim, é uma coisa que se a gente não se unir, se ficar nessa picunha de disse-me-disse, infelizmente a criação daqui a dois, três anos vai acabar. E os proteloucos aí, as pessoas que só querem mídia, né? Só querem o mimimi, vão conseguir vencer. E a gente que é criador sério, unido, de bem, a gente está junto nessa luta contra esse tipo de gente que quer destruir a criação. Tá bom, galera? E o pior de tudo é que se você vê uma mídia social de algumas pessoas, é só falando de outras pessoas, não dela, né? Não do seu trabalho. O seu trabalho é tão insignificante que é só falando das outras pessoas. Não é porque eu crio cachorro, não é porque eu tenho um canil, que eu quero fazer inimizades, que eu quero perder amizades. Pelo contrário, eu quero ganhar amizades, quero chegar aí, perto aí da sua cidade, perto aí de você. E você, pô, tem um cara bacana ali, eu posso receber esse cara porque eu sei que esse cara não é daquele tipo de pessoa que só sabe falar mal das outras pessoas e só quer atacar, só quer apontar o dedo, esquecendo que ele também tem defeito, esquecendo que ele primeiro tinha que eliminar seus defeitos para depois falar dos outros. Beleza, família? Então, eu tô aqui para trazer uma dica bem legal, família, para vocês que tem problema quando o seu cãozinho está levemente afrancesado ou então quando o seu cãozinho está levemente achinelado. É muito importante que qualquer problema que você detecte no seu cão, você contate o médico veterinário. Nós aqui não somos veterinários e a gente aplica aqui e mostra para vocês, na prática, o que a gente faz com os nossos cães e que dá resultado, dá certo, tá bom? E se deu certo para mim, pode dar certo para você também. Mas antes, sempre procura o veterinário. Galera, você está com dificuldade, seu cão está levemente afrancesado, levemente achinelado, existem algumas formas de você ajudar no início, precocemente. Gente, se você deixar muito lá para frente, infelizmente vai ser irreversível. Você não vai conseguir consertar aquela patinha torta, aquela patinha muito achinelada. Então, assim, a gente recomenda, né, galera, que o cão não esteja com muito sobrepeso, que não esteja gordo, obeso, tá? Ou então acima do peso dele. Porque, geralmente, essa raça que nós queremos, eu tô falando especificamente aqui do Pit Monster, é uma raça que tem muitos cães pesados, cães com muita estrutura, principalmente a linhagem Head Lion, né, sofreu alguns ataques. Eu não acho justo, né, você generalizar, tem muita gente que faz um trabalho bacana com essa linha, como o próprio Robson West, como o próprio Bladeson do Costa Pitch. Então, assim, tem o Flávio Garcia lá do Dogafor, faz um trabalho excelente, bem bacana. E nem todos os cães são tortos, nem todos os cães são ruins. Então, assim, é um trabalho de seleção que os criadores fazem, pra poder ir melhorando e acertando isso, tá, galera? Então, assim, caso você tenha um filhotinho que esteja com esse problema, com achinelamento, né, um cão muito pesado, muito grande, a gente aqui sempre aconselha, e eu aqui faço uso nos meus cães, e vou estar mostrando pra vocês. Galera, muito importante também que você não crie o seu cão em ambientes muito escorregadios, pisos, porcelanatos muito lisos, aqui o meu cãe, ou a parte de cá, é ladrilhada, mas é todo em caquinhos, então todos os caquinhos têm os alto relevo, então isso ajuda a ter um atrito melhor, e eles escorregam menos. Os cães mais pesados ficam do outro lado, onde só tem concreto, chão de cimento, aquele cimento um pouco mais liso, não chega a ser um cimento queimado, que também escorrega muito, então aquele cimento um pouco mais liso, pra ficar melhor pra limpar, e o cão não escorregar e não ter nenhum problema. Então os pesadões ficam do lado onde é cimento, e os mais leves ficam do lado de cá, onde é piso, mas só que é caquinho. Lembre-se, não deixe o cão em chão escorregadio demais, que ele não consiga firmar a pisada, que ele não consiga ter uma boa aderência, senão isso também pode agravar esse tipo de problema. Um dos medicamentos que eu uso aqui é o Artrim, galera, Artrim. Esse medicamento aqui é muito, muito bom, galera. É um dos melhores medicamentos que eu já usei, o Artrim, ele é muito top, muito bom, ele ajuda bastante, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, ele é muito bom esse remédio, ele serve pra uma série de coisas, ele ataca ali na articulação, ele ataca nas juntas, ele diminui a inflamação e dor, ele ajuda em muitas coisas, inclusive esse remédio aqui, ele é tão forte que ele combate até a displasia primária, que infelizmente é uma coisa corriqueira, que vira e mexe acontece aí na nossa raça. Graças a Deus a gente não vem vendo muitos casos disso, mas uma vez ou outra parece. E aí, cara, é um remédio muito potente, muito forte, o Artrim, eu aconselho, mas, galera, relembrando o que eu falei, sempre use esse tipo de medicamento, consultando sempre o médico veterinário. Ah, Ravina, eu não tenho condições, então você tem que seguir todo o procedimento, toda a bula. Aqui na bula dele aqui, diz que você tem que dar meio comprimido pra cães de menos de 15 quilos, meio comprimido, eu vou estar mostrando pra vocês aí que é comprimido, tá? É um comprimidão bem grandão, ó. Você tem que dar meio comprimido desse, é bem grandão, ou você tem que dar um desse pra cães acima de 15 quilos. Isso mesmo, cães com menos de 15 quilos, meio comprimido. Cães com mais de 15 quilos em diante, um comprimido de Artrim. Galera, ele tá na faixa aí de 100 reais até 130, tá? Você vai encontrar ele em lojas pet, agropet e também vai encontrar na internet, tá bom família? É um remédio muito bom que serve pra tratar cães pesados, cães grandes. Se o cão tá com um leve chinelamento, um leve francesamento, cara, isso aqui vai ajudar muito, tá? Muito. Então eu aconselho vocês que estão com esse problema aí, tá utilizando que vai ser top demais, tá bom família? Temos aqui também, família, o Chondroplex. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí legal. Ó, Chondroplex 1000. Família, esse remédio aqui também é muito bom pra cães pesados, também ajuda na articulação, também ajuda nos ligamentos. É um remédio à base de chondroitina, glucosamina, colágeno hidrolisado e minerais. Tá bom galera? Então assim, é muito importante você tá usando aí na sua casa também. Se você tiver qualquer tipo aí de problema com o seu cãozinho, se você tiver problema de achinelamento, se você tiver problema de afrocesamento, ajuda demais galera. Mas lembra como eu falei, tem que ser um tratamento precoce, pegar logo ali quando é filhotinho. Se deixar passar muito, cão chegou ali com 8, 9, 10 meses, já grandão, pesadão. Então, aí infelizmente vai ser um processo muito mais difícil. Você pode conseguir melhorar um pouco, mas aí você não vai conseguir ter uma recuperação. Dificilmente cães que tenham essa linhagem muito afrocesada, se a galera fecha muito esse sangue, infelizmente vai vir filhotes todos com esse problema. E se vir, dificilmente você fazendo tratamento com Artrim ou com Chondroplex, ou seja lá com qual for o remédio, dificilmente você vai recuperar 100%. Mas você fazendo o tratamento, você vai dar uma qualidade para os cães e vai estar deixando eles ali com uma vida melhor, né? Porque se eles estiverem sentindo alguma dor, alguma coisa, como vocês viram ali, o Artrim combate até a dor, ele ajuda muito, é um remédio muito forte, muito bom. Então assim, eu tenho cães aqui que são relativamente pesados para a sua idade, tem o Jon Snow, tem o Ragnarok, que são cães muito pesados para o seu tamanho. Então eu já entrei com o Artrim, já entrei com o Chondroton, o Chondroplex. O Chondroplex, galera, é um comprimido a cada 10 quilos, tá? Se o cão tem 30, você vai dar 3. Se tem 40, 4. Se tem 50, 5 e assim sucessivamente. Tá bom, família? O Chondroplex, você pode fazer até o uso profilático, que você vai estar usando ali pelo menos a cada 3 meses, a cada 6 meses, se você tem um cão pesadão. Isso vai te ajudar muito no desenvolvimento do seu animal e a manter uma qualidade de vida. Muitas rações super prêmios, como a Monster Dog, que eu utilizo aqui, elas vêm com Chondroitina, vêm com Glucosamina, mas às vezes, não digo que é o caso da Monster Dog, que é uma ração muito boa, mas tem ração que às vezes não vem com os níveis suficientes para você dar de Chondroitina, Glucosamina para o seu animal, entendeu? Então, acaba que não ajuda 100%. Vai dar uma qualidade melhor, mas não vai ajudar 100%. E aí você entra com o Chondroplex, você entra com o Artrim, que você vai ver que o cachorro vai melhorar muito bem. Se o cachorro tiver algum problema mais sério, mais grave, se o cachorro tiver uma distensão nos ligamentos, realmente é uma coisa que você tem que levar no veterinário e consultar. Mas se for uma coisa mais simples, como eu falei, um afrancesamento leve, inicialmente, um achinelamento, é muito importante, família. Não deixe o cão com sobrepeso, não deixe o cão muito pesadão. Sempre acompanhe ali a alimentação desses cães que têm facilidade de ganhar peso, tá? E entra com a medicação. Outro medicamento também que eu já usei aqui, que dizem que é muito bom, quando o cachorro está achinelando muito. Achinelar é quando o cachorro está andando assim, a parte do cachorro fica assim no chão. Então, esse é achinelar, a francesar quando a pata está assim. Então, galera, se ele estiver achinelando muito, ele pode estar com uma falha ali, com uma queda no cálcio, no organismo também. Então, se você quiser usar um caldemix, também é muito legal. Mas sempre cuidando do peso do animal. Como é um alimento que ele entra ali com uma vitamina, com uma suplementaçãozinha, é sempre bom você estar regulando isso aí, para não sobrecarregar o seu animal. E ao invés de você tirar o peso, você está atacando mais peso ainda. Uma vez, quando eu gravei o Por Trás do Monstro, lá no Flávio Garcia, ele mesmo comentou isso comigo no vídeo, no bate-papo que a gente fez, que é muito importante o uso aí do chondrotom, da chondroitina, né? O uso da glucosamina, o uso do cálcio. Então, galera, não deem mole, não deem mole. Se vocês puderem usar coisas que vão ajudar ali na articulação do seu animal, cuidem para o cachorro não crescer feio, né? Com aquelas patinhas tortas, ou então andando igual um calango, né? Porque andando com a pata assim, não é uma coisa legal. Assim, não só visivelmente para a gente, como para a saúde do próprio animal. Ele vai ter dificuldade de correr, que ele não vai pisar certinho. Então, galera, um conselho que eu dou. Se você tem dois animais que ambos pisam afrancesado, ou ambos são meio achinelado, não façam esse cruzamento. Tentem cruzar com cães que estejam mais corretos, cães de outros canis, de preferência que tenham uma leagem de sangue totalmente diferente da que você está usando, tá bom? Isso vai ajudar demais no desenvolvimento do seu animal, tá bom? Então, eu aconselho, vocês que têm cães pesados, cães de uma linha muito bruta, sempre fazer o uso profilático do Chondroplex, tá? Se quiser também usar o Artrim, ele é excelente. O melhor remédio que eu já utilizei aqui, o Artrim serve até, vamos supor, o cachorro tem a orelha muito molezona, caidona assim, você quer fazer uma tala, botar a orelhinha do cachorro mais bacana, você faz uma talinha e usa o Artrim. A orelha do cachorro fica durinha na formação certinha ali que você quer. Ele serve para diversas coisas, articulares, ligamentos, ele é muito legal. Como eu falei, trata até de esplazer primária, tá bom? Então, galera, vamos cuidar dos nossos animais, fazendo sempre o melhor para eles. E eu espero que essa dica tenha ajudado de alguma forma. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que inscreva-se, taca o like, curte e compartilha para todo mundo, para o canal estar crescendo cada vez mais e mais. e a gente está divulgando cada vez mais informações aí para vocês que a gente faz no nosso dia a dia. Tá bom, família? Então, tamo junto, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Carta Transcrição e Legendas Pedro Negri